Galera, boa tarde. Marco pelas estradas da vida, o próprio original. Quem quer ter uma voz boa dessa, hein? Agradeço a Deus e estão ao vivo. Aqui tem um rododrinho querendo passar aqui e aqui é... Não pode correr, a empresa que não deixa, é 75 por hora. Galera, esse que vos fala é motorista carreteiro de rododrinho ou carretas. Agora diretamente do Tocantins Brasil pra você. Agora eu sou o motorista MEI. Dono da empresa de Marco pelas estradas da vida, né? É o prestador de serviço. Pouco em Goiás, no Brasil, lá em Goiânia, principalmente. Tudo empresário. O cara tem uma lojinha lá daquela, em cima da calçada lá, amarrada num poste. Vende capinha de celular. Diz que é empresário. Pensa. E aí, rododrinho, não vai dar não, rododrinho? Fica quietinho aí, rododrinho. Não adianta correria. Tá vendo as arras passando lá? Você vê que é verdade? Agora eu vou tirar o pé, que eu vou colaborar, que eu não posso acelerar, meu. Já tirei o pé. Mas não vai dar. Aí vem outro lá, deixa eu ver esse lugar aí. Não dá, patrão. Tem que ficar quietinho aí. Não dá, não. Eu conheço até o tom desse motorzinho. Fiquei lá de Tumbiara, esqueci o nome dele. Ele era agregado lá na TDM Transportes. Todo dia, melhor. Um abraço. Ai, ai. Josmar, instrutor lá, pessoal, da TDM Transportes. Um abraço aí. E aí, Arley, gerente de RH lá. Ao Silvio. Olha, rapaz. Abraço a todos lá, hein? Deixa eu te falar. Agora eu fiz um meio. Agora dá pra ir, parceiro. Pode ir embora. Tranquilo. Agora eu tirei o pé pra ele ir embora. Nem precisava tirar o pé, mas... O cara tem 25 metros, né? Aí vem um lá. Tirei o pé, deixa ele ir embora. Viu como é que faz? Eu não tô freando. Só tirei o acelerador, ó. Tá passando do meu lado. Olha o rodotrimo passando aí. Porque o vídeo tá fechado. Não tô acelerando. Agora eu vou dar a seta pra esquerda e piscar o farol pra ele. Pronto. Voltou. Custa alguma coisa? Tira o pé. Deixa o colega passar. Né? Assim funciona. Eu tô num caminhãozinho. Truquinho. Quando eu era criança, eu era doido pra trabalhar num caminhão. Trucadão. Hoje o truque é um brinquedo. Pra muitos, né? Mas tá me sustentando. Agora eu sou prestador de serviço, pessoal. Marco pelas estradas da vida. Agora é MEI. Um abraço aí ao pessoal do aplicativo aí. Né? Um abraço à galera. Uber. Né? InDrive. Né? Um abraço lá ao pessoal do motorista. PX. Bacana demais essa ferramenta, hein? E nós estamos por aí. Nossa, caramba. Que tanto caminhão batido. É uma empresa de carroceria. É isso aí. Deixa eu ver de quem é essa empresa. Transportes. Olha o nome da empresa. Então é isso aí, pessoal. Agora a gente é MEI. Aí o meu e-mail é marco.rioverde28.com Arroba gmail.com Somei. Né? A gente trabalha com vários aplicativos aí. Tanto de automóvel quanto de caminhão. Ó o barulho da... É caixa, ó. Alavancona. Ó. Estrenei. Brincadeira. Pra mim não tem isso. Só dei uma olhada na alavanca. Estudei ela. Beleza. Bora. Acabou. Também. Uma quarentinha. Uma radazinha. Estamos passando aqui. Já vi o nome desse negócio aqui. Paraíso, cara. Como é que é o nome desse frigorífico aqui, ó? Pra achar o vidro aqui. Vê se vai fazer barulho. Pra vocês verem o céu lá fora. Não é que tá bonito. Quarentinha. É o frigorífico de paraíso. Lá lá. O pessoal da... Galera lá da... Não é que é o nome da lastra. Foi lá na da lastra lá. Deixei um currículo lá. Um abraço pro Remy. Dei uma olhadinha assim. Vou passar por RH. Falei. Não, beleza. Um abraço. Aí deve ter olhado assim. Um cara bonito. Que é abelo branco igual a ele, né? Mas tá bom. Obrigado. Pelo menos tem atendido lá, né? Tem lugar que manda botar na caixinha de carta. Lá não. Aqui, ó. O frigorífico. Não dá pra entender isso, não. Plena. Alimentos. Não esquece. Paraíso Tocantins. Estamos chegando aí. Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí. Depois eu não quero mostrar vídeo nenhum no caminhão dos outros. Porque eu não trabalho na empresa. Mas eu, por exemplo, agora. Se me ligar, a gente... Se eu estiver lá no meu carro, lá. Ó. Ó o quarto. Se eu estiver lá no meu carro. Fechar aqui pro Caldovino. E dar uma corrida lá no Uber. Eu clico. Se eu não gostei daquela corrida, eu não clico. Se tem um aplicativo de caminhões aí. Se aquela corrida. Achar que me interessa, eu clico. Só que é diferente do Uber. Você tem que clicar e concorrer, né? Você clica e depois mais 20 e tantas pessoas também clica. Mas vai ter muito serviço ainda. O pessoal vai começar a descobrir. Muitas das empresas aí que... Em vez de ficar pagando salário de motorista igual o Goiás lá. O sindicato paga 1.700 reais. Então, o fichão só tá pesado, hein? Produto químico. Perigoso. Aqui tem o Op. Né? E já trabalha com vários tipos de produtos. Não é combustível, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês. O dia que as empresas descobrirem que tem mais negócio, contratar um aplicativo do que fichar o motorista, vai ser rentável pros dois lados. Sabe por quê? Trabalharam em uma determinada empresa. Vamos falar o nome, né? O salário do sindicato de Goiás lá era 1.600 e pouco. Aí eles pagavam lá o prêmio de produção, pagavam lá o diário lá, não sei o quê. Mas, estourando no fim do mês, era 3.800, 4.000. Você podia viajar. Eu levantei a caixa. Não vai, não. Esse buraco aqui não dá pra trocar a caixa. Olha quanto tá esquina. Oh, Jesus. Meu Deus do céu. Olha, ainda tá quase dentro do acostamento. Tá abandonado as estradas, hein, pessoal? Então, voltando ao assunto e encerrando o vídeo, pessoal. Um abraço a todos. É isso que eu tava falando. O salário tá muito baixo, não faz nada. E eu acho que é mais vantagem pra empresas, igual estão fazendo. Deve ser, né? Porque as empresas estão cheias de... Principalmente em São Paulo. São Paulo tem... Nossa! As empresas estão aderindo ao sistema de aplicativo lá em São Paulo. Porque é muito serviço lá, mas... Não é tantas empresas, né? Muitas empresas, poucas. Aquelas em ser transportes. E outras, né? Eu, por exemplo... Opa! É um colega de asfalto, né? Pebrado. É pior que eu conheci ele, mas eu não tenho buzina. Até conheço o homem. Lasqueiro. Carregou no mesmo lugar que eu carreguei ali, ó. Por que que eu não parei? Eu não tenho buzina. Eu não sou funcionário da firma. Só tem que... Ninguém mandou eu parar. Eu vou parar por emoção. Não posso agir por emoção. Não tenho as de pela obrigação. E pelas normas. As normas é carregar, anotar o KM, anotar a hora de sair do cliente parado. Digitar. Não passar de 80. Estou andando é de 75. Ó, já vou até voltar uma marcha aqui. Se dá um... Se dá um chegar no parado. Se o celular cair, porque ele está solto aqui no painel. Está largado. Nossa, essa situação do que é ruim. Então é isso aí. Um par ali para ajudar o cara. Primeiro que ele também é terceirizado. Um par aí, outro também ali, ó. Um colega ou outro. E é isso aí. A gente tem que cumprir quando está trabalhando de locatário, né? De chegar para a camisa pegando a pelada do painel. Você vai fazer um serviço de MEI. Você vai lá, pega lá o caminhão do cara. Trabalha um dia lá. O cara te liga. Põe a empresa que você... No Uber, você pega o passageiro. Você não pode perguntar para onde ele vai. O que ele vai fazer lá no destino. Ou se ele mora naquela casa. Não pode perguntar nada. Boa tarde, senhor. Não está marcando tudo. Tudo bem? Por favor, coloca o cinto. É assim que eu faço. Essa criança aí, tem quantos anos? Ah, oito. Não faz algo. Põe o cinto, né? Ela já entende, né? Pequenininha vai chorar e é bem difícil. Antigamente era obrigatório no Uber carregar a caderninha. Agora não é mais não. E é isso aí. E nós vamos aqui. Vai ter um litro de uma fumaça atrás de milho. Olha o caçambilho, coitado. Mas não tem renda a correr. O cabelo não vai? Vou dar uma paradinha no posto Marajó aqui. Tirado do churro. Eu tenho que tomar um suco lá. Comer um salgado e também um suco maracujá. Pensa, não tem. Bota ele para mijar. Não sei se é porque ele baixa com muita pressão. Aí solta. Miche, miche, aquele cara lá. Não é eletroal. Não, ele está com a fumaça preta. Ah, é eletroal que ele não tem. Ah, mas não. Desce devagar, hein, pessoal. Não precisa caminhar um dia. O produto químico, você não pode balançar. Não, não. Está passando aí do lado, com essa manga. Pes, também é pesinho, tem muita força. Uma tirada de água de joelho aqui. Porque agora, depois de parar, eles não acham lugar de parar, né, cara? Eles não gostam de ficar parando, mas tem que dar uma paradinha, né? Fazer com que ele. Eu precisava uma vez de um cabo de aço e não arrumava. Ali no chão tem um cabo de aço. Hoje tem um cabo de aço ali, eu não posso parar. Eu não preciso mais dele. Olha aqui as coisas, abaixei a caixa. Dois caixas que eu me lembro, que eu não venho, assim. Não venho, assim. F. F1, que eu te falei. É. Não, venho. F1 é... O 467. Venho. Aparadinha. Deixa eu ver onde. Aqui, menho. Vem aqui, velho. Se não se quer droga, a gente vai se mudar. Ai, ai. Agora eu posso pegar. Tô parado. Também não tem câmera, né? Vai me ficar parado comigo. Tá aí, ó. Posto Manajor. Nós estamos em paraíso. Quem conhece ele é aquela subestação da Baixada. Beleza? Um abraço pra vocês. O caminhão VM pequenininho, ó. Ó pra você ver. A largura da cama. Botar um dinossauro desse lá. Segue a gente aí. Agora eu somei. Eu dirijo caminhão, carreta, dirijo qualquer coisa. Tá vendo lá? Olha lá. Vou mostrar o nome da empresa. Olha lá o tanque lá. Produto Químico. Um abraço, hein? E-mail é marco. E eu vou deixar zap. Porque não começaram a passar tantos ótimos. Quem quiser falar comigo. Manda um e-mail lá. Agora vamos de jeito. Desliguei antes. Mas não tem nada não. Aqui é de boa. Aí, ó. Vamos botar aqui. Nós paramos aí pra... E lá. Tirar água do joelho, né? Tirar tudo de bom. Agora é meio, né? Agora eu quero ver se você ficar... Porque não para a empresa. Nhanhanhanhan. Beleza? Eu vou tocar um pouquinho pra frente. Porque agora parou um do lado. Porque eu não queria parar muito perto. Agora que eu tenho que trocar pra frente. Pensa. Porque o cara... Parou a carreta. Porque senão os outros vai querer... O povo é assim, ó. Vai querer passar nessa brecha. Aí é a hora você ficar assim. Retrovisou dos outros, né? Então o que eu vou fazer? Para aqui, ó. Porque aqui dá pra me dar a fugida aqui nesse escone, ó. Agora sim. Até vou tirar daqui, cara. Porque sinceramente eu gosto de sossego. Entendeu? Eu vou parar do lado desse prancheiro. Aqui, pronto. Agora ninguém me perturba mais, ó. Ai, ainda perturba, hein. Estou até precisando fazer uma caminhada mesmo. Para a pé. Para a pé do verdureiro aqui, ó. Pronto. Agora ficou bom. E é outro VM, ó. 270, igual a isso. Pronto. Agora ficou legal. Agora travei mesmo. Ninguém vai me perturbar. Porra, rapaz. Porra, pautão de abacate. Tá aí, paraíso. Tá aí, Marajó. Tchau. É isso aí. Obrigado.